Hoje eu estou consagrado assinando esse decreto da instalação do ITA aqui na cidade de Fortaleza. A decisão de trazer para cá é uma dívida de gratidão pelo que vocês fizeram e pelo que vocês dizem a nós brasileiros o que pode ser feito na educação desse país, numa demonstração que quando a gente acredita, quando a gente investe, quando a gente dá oportunidade, as pessoas pegam com as duas mãos, não largam e o sucesso é absoluto. É um dia gratificante para mim. Você não sabe o orgulho que eu tive de estar aqui hoje, de assinar esse decreto. Diversas crianças todas de país precisam efetivamente melhorar. Por isso, Ceará, muito obrigado, de coração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.